Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito ortesão, se envolve nega e não para Vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se animava De bola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito ortesão, se envolve nega e não para Vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se animava De bola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta De bola, vem, de bola, vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Tem tanta dor que eu não consigo supor E do meu peito eu vou ter que agarrar Se ligo pra ela, eu me julgo até o celular Quando tá chegando, eu tô pensando para tirar Quando me lendo, eu vou ler os nossos momentos Dá pra poder se derrubar aquele dia Que tava possível pra mim, que tá louco pra mim Ai que feliz, oh, oh, oh Tem que tá lá pra seguir, oh, oh, oh Eu vou ler os nossos momentos Eu vou ler os nossos momentos Eu vou ler os nossos momentos Tá requirementa no sight Que tá favid 뭐가 Que saxão Celso Resoliza, vai, um bichinho lá Tá cara do sucesso É todo mundo que eu não consigo, se eu for fora Cada vez que eu não tenho que ligar no tal Se eu ligo pra ela, se liga, quero ser like Tanto selo, me abenço, me barate, mas quando me lembro Nos nossos momentos Tô pra fazer, se eu pegar aquele tal Tanto selo, me abenço, me abenço, me abenço, me abenço É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar É todo mundo que eu não tenho que ligar E te ouvir Eu sei que você gosta Aquela é super da quem te gostosa Vem falar de rir de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vejo paixão que eu tô em jogo com esse jeito E agora eu vou ser por cima do tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar a montão Mas prometo não te machucar Vem negar Fica safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem negar Fica safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta Vem negar Fica safada, cheirosa Só você faz do jeito que o papai gosta É o anjeirinho Eu enwerrei o meu senhor Vem negar Fica safada, cheirosa Ainda vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa que a gente gostava Não tá na gelidia, tô vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vejo paixão que eu tô indo com esse jeito Só desconto quando você torce mal o tempo inteiro Se você quiser revezar De quatro vai levar a moção Mas prometo não te machucar, não é? Bem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz o jeito que o papai gosta Bem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz o jeito que o papai gosta Bem nega, gostosa, safada, cheirosa Só você faz o jeito que o papai gosta Bem nega, vem nega, vem nega, vem nega, vem nega Vem, 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 vem Se você quiser que tá tudo bem, eu farei te dando pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou dormir Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe Na minha bebeosa E jura na minha cara que a gente não tem mais de outra Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe Na minha cheiroz Essa gelada eu vou dar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Hollywood Hollywood Seu sexo está tudo bem Eu gostaria mentindo pra você A marca de sol da leraça do meu dedo mostra Que ela me fechou Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, por isso, por isso, por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu trouxe Na minha bebeosa E jura na minha cara que a gente não tem mais outra Essa gelada eu vou beber E jura na minha bebeosa Na minha me abenagem a saudade que eu trouxe Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem ligar Digo que eu não voto nem a pau E tudo não vale um real Mas é só tu virar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo Falo que tô com nojo da tua cara E ainda quero te ver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a pena fica bamba Bateu saudade, eu vou parar Joga a mão pra cima assim, ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te contar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão! Balões e tinha Joga a mão pra cima Maram pra cima Que eu vou correndo te contar Os comuns com os homens We're all We're all We're all We're all E também We're all Oh Sucesso, meu irmão! Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Tá! Obrigado, gente! Sucesso, barulho! Toma pro chão, campeão aí! Obrigado, obrigado, obrigado! Sucesso, meu irmão! Deus abençoe! Obrigado, pai! Que Deus nos dê muito sangue de vida! Muito obrigado! Faz barulho, safado! Que gostou, faz barulho aí! Tchau, tchau!